Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda se você está chegando aqui pela primeira vez. Eu sou a Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. Aqui tem passo a passo novo todos os dias. No vídeo de hoje, eu vim te trazer um passo a passo simples. Porém, ainda tem muita gente que tem um pouquinho de dúvida, principalmente pra quem está iniciando na costura. É um passo a passo de uma fronha simples, com esse trespasse. De uma forma bem fácil e rápida de fazer, você vai ver como que você consegue produzir várias fronhas ao mesmo tempo. Eu fiz esse vídeo porque eu tive uma encomenda grande de fronhas, então eu resolvi trazer pra vocês. São duas aulas seguidas, uma hoje e outra antes ou depois, eu não sei qual que eu vou colocar primeiro. Dela nesse modelo, com trespasse e a fronha com zíper também. Então, essa é a aula de hoje, eu espero que vocês gostem. É uma aula bem simples, porém muito objetiva pra você fazer e pra vender pra sua casa, pra presentear. Que é uma peça extremamente útil na casa de todo mundo. Uma fronha, gente, se você for comprar, você vai gastar, assim, o que você compra uma, você faz duas, três ou mais, dependendo do valor do material, né? Então, é uma peça muito útil pra você fazer e vender também. Então, vamos ao passo a passo de hoje. Então, gente, vamos ao plano de corte. No caso, meu cliente trouxe o tecido pra eu fazer as fronhas e a capa com zíper pro travesseiro. Então, o que que eu vou fazer? Esse tecido que ele trouxe tem dois metros e vinte de largura. Poderia ser um tecido com um metro e meio de largura que também dava. Então, o que que eu fiz? Eu dobrei o tecido ao meio e dobrei novamente. Aqui desse lado tá a orelha do tecido, né? Então, eu dobrei ele ao meio e dobrei de novo pra ficar mais fácil de cortar. Aqui eu tô na minha mesa, na lateral da mesa, porque a frente da mesa mesmo é desse lado. Então, eu vim pra cá pra ficar um espaço melhor pra eu trabalhar. Depois que eu dobrei o meu tecido todo, eu vou puxar ele mais pra cá pra ficar mais fácil. Eu marquei aqui cinquenta centímetros pra cima. Deixa eu pegar a mão aqui também. Eu marquei aqui cinquenta centímetros, porque o tamanho padrão da fronha é cinquenta por setenta, né? Então, eu marquei aqui de altura cinquenta centímetros nela toda. Como eu já tenho outras aqui já cortadas, eu não vou medir novamente. Mas essa medida aqui, ó, tem cinquenta centímetros. Então, o que que eu fiz? Eu cortei uma e depois por essa que eu cortei, eu venho sobrepondo sobre o tecido e venho recortando. Né? Fica mais fácil. Aí, o que que eu faço? Coloquei ele aqui em cima e vou recortar meu tecido. Vou recortar a largura dele toda, com cinquenta centímetros de altura. Deixa eu ver esse tecido lá. Aqui, esse meu tecido já tá cortado. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar nele aqui, ó. Como ele tem dois e vinte, eu vou tirar aqui cinquenta. Aliás, é... Setenta, me desculpe. Vou tirar nele aqui setenta. E o que sobrar vai ser o da fronha. Que vai ser um e quarenta da fronha. Um e meio, na verdade, da fronha. Porque ele tem dois e vinte. Esse tecido vai ser todo aproveitado. Esse aqui eu vou fazer dois vídeos pra esse não ficar tão longo. Vou fazer... Um ensinando a fazer a fronha simples, com a costura francesa. E outro ensinando a fazer a capa do travesseiro com o zíper. Então, aqui, em um metro, eu tiro duas fronhas e uma capa com zíper. Aqui já tem uma capa com zíper, do jeito. E aqui tá o tecido. Todo o restante do tecido. Eu só vou cortar essa beiradinha aqui da orelha. Pra ir pra máquina. Vou cortar esses fiapinhos. Lembrando que se você é novo aqui no canal, já se inscreve. Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Às dezoito horas e dezoito minutos. Então, não fica de fora de nada, não. O que eu vou fazer agora? Olha, já cortei meu tecido, né? Tô com ele aqui de frente pra mim. Para o lado avesso, eu vou virar e vou fazer aqui, ó, uma barrinha. Com dois centímetros. Vou tirar um centímetro pra fazer uma bainha. Dobrar ele aqui. Um centímetro. E mais um centímetro pra dentro. Pra fazer essa barra. Eu já vou marcar isso aqui tudo aqui na mesa pra ficar mais fácil. Pra chegar lá na máquina, é só costurar. Sempre quando eu vou fazer lençol, fronho, eu peço pro meu cliente trazer o tecido. Eu faço sempre com o tecido dele e cobro somente a mão de obra. Aqui, olha. Eu só chego o tecido pra cá. Não vou virar o tecido. E para o mesmo lado, eu vou dobrar pra fazer a bainha do outro lado. Isso aqui vai ser daquele três passos. Pra quem não viu, tem um vídeo aí ensinando a fazer essa mesa também aqui no canal. Essa mesa aqui, eu fiz ela de um jeito de ação de bem pouquinho. É uma mesa desmontável, com cavalete. Então, se você não tem uma mesa aí na sua casa por falta de espaço, não deixa de assistir o vídeo, não. Vou deixar o link dele aqui na descrição também, link desse vídeo. Porque, às vezes, fica pensando, ah, não dá pra colocar uma mesa porque não tem o espaço. Essa minha mesa aqui, ela é toda desmontada. Pronto. Aqui já tá marcado o lugar de fazer a barra. Agora, vamos pra máquina. Dá um retrocesso pra não desmachar. E vem costurando. E agora, eu só vou virar meu tecido e vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E agora, eu vou voltar pra mesa pra montar essa vira aqui. Agora, eu vou fazer a dobra dessa forma, pra vocês entenderem melhor. Vou apertar o celular aqui do outro lado. Aqui, o tecido tá pro lado direito. Aqui tá a dobrinha da barra, pra dentro. Eu dobrei essa parte, minha aqui. Tá medindo 18 centímetros. Tá? Vou medir 18 centímetros, essa parte aqui. Vou medir 18 nela em cima e embaixo. Tá? O que que eu vou fazer? Vou colocar um alfinete aqui pra ela não sair do lugar. Agora, eu vou pegar essa outra parte aqui do tecido e vou vir com ela aqui pra cima. Vou sobrepor. E vou medir daqui até lá na frente, da pontinha aqui até lá na frente, tem que ter 70 centímetros. Que é o tamanho padrão, né? Aqui ó, tá com 71, então vou dobrar mais um pouquinho aqui. Pra ficar com 70. Aqui ficou com 70. Vou colocar um alfinete aqui. E nessa aqui embaixo também, porque às vezes dá diferença na hora que a gente dobra, né? Então, aqui embaixo tem que tá com 70. Aqui também tá com 70, tá certinho. E vou alfinetar a parte de baixo também. O que que eu vou fazer? Vou levar lá na máquina agora e vou passar uma costura na beiradinha. Meio centímetro de distância. Nele todo em cima e embaixo. Pra depois a gente desvirar e fazer o acabamento. Esse tipo de acabamento é muito bom também, porque quem não tem overlock ou zigue-zague consegue fazer na máquina tranquilamente. E fica um acabamento muito bonito, porque não desfia nada. Agora a mesma coisa. Vou costurar aqui. Meio pezinho de máquina. Aliás, um pezinho, né? Meio centímetro. Vou costurar e tudo. Agora a mesma coisa aqui do outro lado. Refila alguma parte que tiver sobrando. Não precisa deixar muito tecido aqui pra gente fazer esse acabamento, não. Quanto menos tecido tiver aqui, melhor. Melhar os dois lados, onde tem que ser sobrando. Agora desvirar. Você acerta bem os cantinhos. Estou fazendo bem devagar pra dar pra todo mundo entender, mas isso aqui é uma peça que a gente faz assim menos de 15 minutos. Vai acertar os cantinhos. Que é assim do lado que sai fora. Aqui nessa hora você não precisa ir lá no pé não. Você só acerta a costura assim, ou com a mão mesmo. Você vem acertar no lugar de você costurar. Você coloca a costura bem no meio. E vem passando a mão, que ele já vai ficar vincadinho ao invés de você costurar. Aí aqui você coloca a margem e a costura um pouquinho maior. Mais ou menos uns centímetros. E costura essa parte toda. E do outro lado a mesma coisa. E aqui está pronta. Agora é só desvirar. Acertou os cantinhos. Meninas, então esse foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma aula simples, porém muito objetiva. Então se você chegou aqui agora no canal, já se inscreve. Para não perder nenhum passo a passo novo. Porque aqui tem passo a passo novo todos os dias. Às 18 horas e 18 minutos. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aqui no seu comentário. E já me fale de qual cidade que você está me assistindo. Para eu saber até onde esse vídeo vai chegar. Um beijo e até o próximo vídeo.